E o sistema Unifev de ensino realizou hoje de manhã mais uma capacitação voltada aos municípios parceiros do material. Nossa equipe acompanhou e os detalhes a gente confere na reportagem. Hoje de manhã foi realizada uma capacitação no auditório da cidade universitária da Unifev para orientar os gestores e parceiros da instituição sobre a importância de ter uma gestão democrática e um bom clima escolar. Este tema é um tema fundamental quando a gente trabalha as relações dentro da escola. Nada funciona se as relações não forem harmoniosas, se não for realmente democrático e não dedocrático. Nós não conseguimos nada com as pessoas se nós impusemos. Então tudo é um jogo de empatia. A Unifev disponibilizou o sistema de ensino para todas as comunidades, Votupuranga e todas as demais comunidades, aquelas cidades que acompanham e compraram o nosso sistema. E essas capacitações são muito importantes porque é aquilo que faz reavivar esse material, traz à tona tudo aquilo que está disposto nesse material. E muito mais do que isso é esse contato com essas pessoas, com essas pessoas ligadas à educação, professores, educadores. Foram recebidos parceiros de Orim de Uva, Parise, Dracena e Sebastianópolis do Sul, que vieram acrescentar mais conhecimentos para gestões dos seus municípios e reforçar a importância e o papel do gestor nas instituições. O município de Orim de Uva trabalha com o sistema de ensino Unifev na educação infantil. Então, até mesmo porque eles proporcionam para a gente, por trabalharmos com os materiais, essa capacitação que nos facilita na questão do conhecimento e na transmissão do mesmo. Estamos muito gratos com essa parceria que vem enriquecer a educação no município de Sebastianópolis do Sul. E essas formações, igual a de hoje, elas vêm nos auxiliar como melhor trabalhar o clima escolar, que tanto necessita de estarmos o tempo todo auxiliando, orientando, para que toda a nossa educação seja cada vez mais alcance os melhores índices na qualidade. Por ser referência em educação na região, os gestores consideram importante realizar essas capacitações aqui em Votuporanga, para melhorar sempre a qualidade no ensino de cada município. Para nós, assim, é bom, é prazeroso vir com a nossa equipe. Viemos com 20 formadoras, professoras, coordenadoras, e assim, é só para acrescentar mesmo. Está sendo muito rico o trabalho e esse acesso que nós estamos tendo aqui, porque é muito bom, muito bom mesmo. A gente está levando conhecimento e essa troca está sendo excelente. Formação continuada para professores, coordenadores, toda a gestão, é sempre muito importante, porque temos assuntos diferentes e novos, e que precisamos aprender ainda mais. O Sistema Unifev de Ensino terá outra reunião no dia 24, a partir das 8 da manhã, e o tema que será abordado é Avaliações Internas e Externas e Replicabilidade de Ações.